Estou aqui na Labasse 2024, aqui em Congonhas, feira de aviões e helicóptero. Está mostrando para vocês os aviões e helicóptero por aqui. Que da hora! Quem não tem oportunidade de vir, está mostrando para vocês. Esse aqui também brasileirinho aqui é muito louco, hein? Esse logotipo aqui é o que participei do projeto dele, hein? Lá na onde é o trabalho que produziu. Olha que top que ficou! E esse drone aqui também é muito louco, né, meu? Os caras montam uns projetos muito daora. Olha, esse carro aqui já eco. Lançamento. Top, né? Olha a lateral dele como que é. Só que também é bem interessante, ó. Mostra vários aviões aqui de várias datas, ó. Que nem esse aqui, ó. 1990... 2007... 99... Esse avião aqui, hein? Os helicópteros... E aí... Que entendam que eles terminam. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O evento não é muito grande, mas... Os aviões e helicópteros aqui é top demais. Tchau, tchau. Tem por dentro... Tchau. Tchau, tchau. E aí, aqui já acaba. Aqui já é a parte final da feira. Dá hora, hein? Comprar um desse aqui pra dar um rolezinho básico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, aqui já é a parte interna já do evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por enquanto não tem ninguém no evento, mas daqui a pouco isso aqui vai estar lotado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um carrão, o negócio não é só helicóptero, avião não, também tem um carro, aqui a entrada, e é isso ai, La Bassa 2024, e é isso ai, os carros da polícia civil, e é isso ai, e é isso ai, o Bancão Santander, e é isso ai, 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 e é isso ai,